Olá pessoal, estamos aqui com o Stefan Schaeffer, um dos maiores especialistas na área de restauro, prevenção de obras de arte. Nós vamos falar sobre os principais projetos que ele tem desenvolvido aqui no Brasil, na Europa e por todo o mundo. Tudo bem, Stefan? Tudo ótimo. Stefan, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho de restauro. Ele é a área específica de especialização, são pinturas e arte contemporânea e moderna. Isso pode englobar esculturas, instalações de arte contemporânea e moderna, inclusive ligações elétricas. Existem objetos cinéticos que se movimentam, o áudio, então toda essa parte, desde a pintura clássica, que a gente inclusive vai ver alguns exemplos hoje aqui, até objetos bem diversos com materiais modernos, plásticos, polímeros. Então tem uma gama razoavelmente larga de atuação. Interessante. E são obras, objetos muito caros, né, Stefan? Você pode dar algum exemplo? Desde muito caros até coisas que podem ser queridas de família, que não teriam um grande valor monetário de mercado, mas teriam, exatamente, um valor afetivo muito grande. E nós não discriminamos. O importante é a obra e a conservação e o restauro dessa obra. Então, inclusive, em termos de valores cobrados para restauro, a gente sempre considera as horas dispensadas para obter, e materiais para obter um resultado perfeito. E eu imagino que você, inclusive, deve trabalhar com um operador de seguro para segurar esses... Sim, sim. Nós temos um seguro específico que muitas vezes pode também não ser suficiente, e nesses casos a gente adquire seguro, cobertura adicional. Ok. E há quantos anos você trabalha nessa área, Stefan? Olha, agora já vão fazer quase 30 anos, e tudo começou, na realidade, com uma formação na área de marcenaria. Eu sou marceneiro com formação e diploma da Alemanha. E depois fiz vários estágios já na área de conservação e restauro em museus na Europa. Ok. E depois ainda estudei formalmente conservação e restauro em universidade, em Colônia, na Alemanha. Ok. Isso é super interessante porque as pessoas que estão nos assistindo não imaginam que hoje existem universidades, né? Sim. Que você pode estudar falando sobre esses temas. Sim. Há várias décadas na Europa, nos Estados Unidos, e mais ou menos, se eu me lembro direito, oito ou dez anos no Brasil existem cursos universitários. E é um trabalho que envolve pesquisa, ciências, história da arte, obviamente um dom artístico e essa desenvoltura acadêmica é muito importante. E uma das áreas que você desenvolve também não é só no restauro, mas também na prevenção e para evitar que esses objetos possam sofrer algum dano. Como que funciona isso? Sim. Vou dar uns exemplos. Hoje a ideia dos conservadores, por isso inclusive a palavra conservação, é colocada antes do restauro ou da restauração, porque a gente quer dar mais ênfase à necessidade da conservação justamente para, a princípio, não precisar restaurar. A ideia deve ser essa, de prevenir que os danos e perdas e a degradação ocorra. Então existem métodos de climatização, de proteção, criar microclima, microambientes, emoldurar objetos com vidro, vidro museológico, colocar proteção no verso, especialmente telas, deveriam ser sempre protegidas no verso. Então depois até vamos ver juntos alguns exemplos de materiais e soluções para prevenir perda, danos e degradação. Perfeito. E você também tem um processo de desinfestação atóxica, de cupins, como é que funciona isso? Sim. Esse é um trabalho quase que único no Brasil. A gente cria grandes câmaras, bolhas que injetamos com gás nitrogênio ou argônio. Isso cria uma atmosfera sem oxigênio dentro dessa bolha e os insetos morrem por asfixia sem qualquer ação química ou tóxica. Então é um processo 100% verde, 100% eficaz e ao mesmo tempo nada de químicos, nada de tóxicos. Você pode tocar no objeto tratado imediatamente depois do tratamento e manusear, estar em contato, não tem nenhum efeito. E você também tem outras áreas de atuação, além do restauro, né, Stefan? Sim. Você falou um pouquinho, antes da gente começar a gravar, que você tem áreas que você atende grandes empresas, grandes corporações que, desenvolvendo projetos de prevenção para grandes... Sim, sim. Como é que funciona isso? Nós fazemos isso em coleções, por exemplo. Grandes coleções, a gente entra e analisa, avalia os riscos e os chamados agentes de degradação. Ok. E vamos ver como podemos intervir. Um exemplo. Ingresso ou entrada direto da luz solar. Sim. A gente pode colocar filtros em janelas, como aqui tem um filme especial, você nem vê ele, chama filme museu, ele filtra quase 100% da radiação ultravioleta. Ok, ok. Você pode colocar cortinas e diversos métodos de controlar essa entrada da luz solar em casas e coleções. Depois, umidade é um grande problema, especialmente em áreas, clima tropical, a gente tem muitos problemas com fungo, com micro-organismos, bactérias também. Então, desumidificar um ambiente, vedar um ambiente, começar a medir. Se a gente não mede umidade, temperatura, radiação ultravioleta, a gente não sabe quantificar e não sabe mitigar ou resolver. Então, tudo começa com uma análise holística, abrangente e até dos riscos, vou dar um exemplo muito prático. Muitos casos entram aqui no ateliê, telas rasgadas, objetos com danos físicos, mecânicos, porque estavam pendurados apenas num fiozinho de nylon, pesca. Ou um fio de algodão, isso se degrada com o tempo e a obra cai, sempre cai em cima de algo afiado, a ponte agudo. E a gente resolve muitos rasgos, que inclusive é uma grande especialidade nossa aqui. São remendos microserzidos de rasgos, microscopicamente. A gente une os fios por baixo do microscópio, reentrelaça os fios e remenda sem a necessidade de reentelar a tela toda. Que seria aplicar uma outra tela, auxiliar no verso da tela original, colar, aderir. Não fazemos, a gente faz tudo local sem interferir na originalidade. Ok. E fala pra gente um pouquinho, se você tem alguma obra que você gostaria de ressaltar, que tem um grande valor, ou afetivo, ou um valor... Sim, a gente tem hoje no atalier uma variedade de objetos desde bem modernos até uma pintura sobre tábua de madeira de 1541. É uma obra que já é atribuída a um autor e que tem hoje um valor considerável. Legal. Isso vamos... Muito legal. Muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando o primeiro bloco. Voltamos já. Legal, pessoal. Estamos aqui agora voltando para o segundo bloco para falar um pouquinho com o Stefan sobre as principais obras que ele tem desenvolvido. Fala um pouquinho sobre isso, Stefan. Aqui, na realidade, a variedade é muito grande, mas, obviamente, sempre temos também grandes nomes, autores, como Tarsila do Amaral, Portinari, inúmeros Volpes. E depois, por exemplo, os modernos e concretos, Ligia Clark, Elio Oitsica, Mira Schendel. A gente tem obras aqui, hoje, no atalier Ioni Saldanha, tem vários. A gama é muito larga, mas nós temos muitas obras boas. Com certeza. E você também desenvolve projetos na área de conservação em bibliotecas e arquivos, né? Sim. Fala sobre isso. Outra área de atuação, além da desinfestação atóxica, nós oferecemos higienização de acervos bibliográficos e arquivísticos e catalogação. Então, a gente trabalha em equipe, a equipe tipicamente fica no local, ou, às vezes, em raros casos, os acervos são removidos e a gente faz em local externo esse trabalho, e devolve o acervo higienizado, catalogado, na prateleira. Ele é removido com toda a logística de manter a ordem original em caixas, todas identificadas, com sala, prateleira, estante, tudo direitinho. Então, os objetos voltam ao exato mesmo lugar depois dessa intervenção. Stefan, imagine que quando as pessoas estão nos assistindo, estão imaginando se você já lecionou sobre essa área, se você... Eu acredito que você já tenha ensinado sobre isso. Sim, sim. Eu tenho um amplo currículo acadêmico, com muitas publicações, e fui professor durante sete anos na Universidade Nova de Lisboa, onde eu criei o laboratório e ateliê de conservação e restauro de pinturas e arte contemporânea. E lá colaboramos com muitos museus, inclusive o Museu de Arte Contemporânea, do Chiado, em Lisboa, e outros museus. Imagino que você também é sempre convidado para falar sobre esse assunto em eventos, em seminários. Sim. Realmente, eu dou muitas palestras no Brasil. Acho que o número já passou dos 50. tanto em congresso, quanto sou chamado em arquivos, museus, bibliotecas, para falar sobre técnicas e soluções de conservação. conservação, conservação preventiva é um assunto muito importante hoje em dia, controle e gestão de riscos. Como evitamos risco de enchente, incêndios e a degradação e perdas e danos. Perfeito. Como fazemos, Stefan, para encontrar você, o site? Você pode passar essas informações? Sim, claro. Nós temos dois sites. Um é mais da área realmente de restauração e desinfestação e higienização. E o outro é mais direcionado a soluções de conservação e conservação preventiva, inclusive com produtos mesmo fantásticos, como vidro museológico, como uma cápsula do tempo que oferecemos para obras de valor, para proteger as mesmas dos efeitos da umidade, até do oxigênio atmosférico. A gente cria um encapsulamento com garantia de 10 anos. A obra pode ficar exposta na umidade, em uma sala úmida, em uma parede úmida. Pode até cair em uma piscina, nada vai acontecer. Ou pode ficar em uma sauna, em tese. Nada vai acontecer, porque a obra é hermeticamente selada e criada em uma atmosfera própria, com o vidro museológico na frente. Muito legal. Pessoal, estamos encerrando o nosso programa. Se você quiser mais informações sobre o Stefan Schaeffer, os maiores especialistas na área de conservação, de restauração, acervos e obras de arte, nós estamos passando aí para você agora na tela os seus contatos, os endereços do seu site. E você pode entrar em contato com o Stefan para conhecer mais sobre o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Stefan. Até a próxima.